Neste fim de semana, tem estreia do Vozão, no Brasileirão Feminino 2023. E será uma pedreira. As meninas do Vozão vão encarar as atuais campeãs do Brasileirão Feminino. A gente está trabalhando para fazer o Gozão. A gente sabe o nível e a dificuldade que é jogar com a Corinthians, mas a gente vai lá em busca do Brasil para fazer o Gozão. A partida não terá transmissão em TV aberta, fechada, streaming ou pay-per-view. A transmissão será exclusiva do Universo SCCP, aplicativo oficial do Corinthians. A gente tem um jogo muito difícil pela frente. Por isso, por certeza, o melhor time do país é o atual campeão brasileiro. É um jogo difícil na casa delas, lá em São Paulo. Mas a gente tem os reforços chegando, a gente teve mais tempo de preparação do que o primeiro jogo da temporada. A gente acredita que consiga fazer um jogo mais competitivo dessa vez. A gente sabe que o nosso campeonato não é contra o Corinthians, mas a gente, acima de tudo, vai para lá para ficar bem o bom ato veneiro. E aí